Olá gente bonita! Se você gosta de reclamar sobre a família real, chega mais, porque Meghan e Harry aparentemente usaram mais de 4 milhões de dólares tirados dos impostos para reformar a residência de Frogmore. No Brasil, infelizmente, essa safadeza é tão recorrente que a gente meio que se acostumou, mas os britânicos, poxa, como assim? Não pense que acaba por aí, se você tá caçando um fogo no parquinho, chega mais com seu like e vamos riscar esse fósforo juntos! É claro que a nova casa do príncipe Harry e Meghan Markle, a residência de Frogmore, parece ser mais humilde do que a dos outros parentes reais. Mas só parece viu, até o momento que você descobre o preço da reforma desta pequena residência de 5 quartos. Foram cerca de 4 milhões e 400 mil dólares! Eu comprava é outra casa de uma vez! E quando o povo britânico ouviu falar que o dinheiro vinha dos impostos, todo mundo ficou tipo, os meus dinheiros não! Sabemos que tanto Harry quanto Meghan possivelmente tem uma quantia de 6 a 7 dígitos na conta bancária. Logo, será que eles não colocaram a mão no bolso não? Não eram eles que queriam ser diferentes? E não somente, também recusaram a casa que a rainha ofereceu! Mas calma, que esse negócio do imposto é mais complicado do que parece! A reforma foi patrocinada pelo Sovereign Grant, que é basicamente um fundo do governo dedicado a Rainha Barra Coroa. E assim, eu poderia até explicar, mas o mais importante é que esse dinheiro não foi caixa 2 nem nada. Se a rainha recebeu, foi porque ela mereceu! Ainda assim, como dá pra perceber, é muito dinheiro! É tanto dinheiro que Meghan e o Harry jogaram fora um tapete de luxo que os cachorros sujaram depois de terem entrado na casa com a pata suja de lama. Ah gente, será que eles não conhecem lavanderia, produto de limpeza, não? Porque foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Diz que o tapete era muito delicado e o estrago foi pesado e por isso eles tiveram que trocar. E assim né? Pra trocar, a única coisa que eles tiveram que fazer é passar o cartão real no débito e pedir pra um funcionário dar conta do resto. Assim fica fácil né? Até eu! E mais uma prova que ter um cartão real de débito deve ser maravilhoso é o vestidinho preto que a Meguinha usou, cê olha e pensa, ah na feira é baratinho, pois bem, esse pretinho básico custou quase 2 mil dólares! Ai ai, manda esse cartão pra nós Betinha, tá melhor que o Nubank! Mané, duquesa é duquesa e como já dizia a Lorde, we'll never be royals! Mas antes de eu me recolher na minha pobreza, eu queria te perguntar uns negócios aqui, o que dizer desse estilo de vida real dos pombinhos Meghan e Harry? Você lavaria ou trocaria o tapete? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso! Se gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!